A CIDADE NO BRASIL Vai fazer três anos que a gente se conheceu. Foi muito rápido a nossa sintonia. Quando eu conheci a família dela, eu já fiquei muito à vontade. Histórias semelhantes, parecia que eu até já conhecia. E esses três anos, a gente sempre não desgrudou mais. Desde o início, desde a primeira vez que nós saímos, é uma união muito grande. Quando eu penso no boto, vem uma certeza muito forte dentro do meu coração. Dentro da minha vida hoje em dia, o cenário que está. Ele trouxe para mim o significado do que é o amor puro que muita gente fala. Do que é o amor sem cobrança. É um amor suave, confiante. E que traz pares para a gente, ao invés de sentimentos que não contribuem para uma relação gostosa, para uma relação saudável. A gente se conheceu, foi muito rápido a nossa história. E é por isso que eu acredito muito no que a gente está fazendo hoje. Porque desde o dia que a gente se conheceu, a gente nunca mais se desgrudou. E além desse presente, desse amor que ele me trouxe, ele trouxe um outro amor muito grande para mim. Que é o nosso filho, Matias. O Matias foi um presente na vida da gente. A gente não foi programado, embora a gente já tinha a intenção de casar, a gente estava noivo. É um amor condicional que a gente tem por ele. É uma alegria muito grande conviver com ele, o nosso dia a dia, a nossa casa. O quanto ele completa a nossa relação. É muito bom conviver com ela, a segurança, o amor, a dedicação que ela tem comigo, com o Matias. A gente tem uma sintonia muito grande, a gente gosta de muita coisa em comum. Então, é um prazer, assim, a nossa convivência, nosso relacionamento. Pensa nesse vídeo daqui 10 anos. O Matias vai estar com 10, 11 anos. Qual a mensagem que você quer dar para ele? Que ele é o maior amor da minha vida. Ele é o pai dele, né? Hoje, assim, o dia da noiva, igual todo mundo fala, é um dia muito importante, mas a minha cabeça está nele. Então, a gente se preparou, assim, para deixar ele mais confortável possível nesse dia. Eu espero que quando ele veja esse vídeo, ele tenha certeza de todo o amor que a gente sente por aí. Eu fiz a mesma pergunta para ela. Daqui 10 anos... Deixa eu sossegar, tá? Daqui 10 anos... Sim. O Matias vai ver esse vídeo. Eu queria que você mandasse uma mensagem para ele daqui. Eu, Matias, hoje é um dia muito especial para o papai e para a mamãe. A gente está celebrando o nosso casamento no religioso, a bênção de Deus. Você é o fruto do nosso amor. A nossa dedicação é toda para você. E a nossa família, que ela continue muito feliz, abençoada. Todo o nosso empenho e nossa vida é para você. T атo Jovem Pan O que é isso? É o dia hoje do casamento, a cerimônia, esse evento gera uma expectativa. É uma expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande dentro da gente. A gente, pelo fato de reunir as pessoas mais importantes da nossa vida, são as pessoas mais próximas que a gente está considerando para este dia. E elas saíram de vários lugares, então é muito emocionante, muito gratificante para a gente receber todo mundo. O que é isso? 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 na saúde, na doença, na saúde de todos os dias da nossa vida, continuamos. Vamos agora morrer para as crianças. Amém. 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 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.